Ah, Patife, brinca de Bucky, de Glass... Patife, não brinca não, não quero ser brincando não, entendeu? Ah, Patife, pode brincar uma aí de Glass, a gente não liga de você não matar ninguém... Mas esse do Geek, Thrustalker do caralho... Que que alguém falou, que alguém falou? Pediu pros caras colocarem no modo Hardcore e usar Creeper. Oh, oh, oh... Oh, louco! Falou da mãe! Eu não sei que é hard... Os caras são muito trastados... Oh, louco! Os caras são muito trastados... É a pressão, né, mano? Eu vi, eu loguei e metei a marra no comando vermelho lá no aeroporto pra não chegar lá. Salve de tiro! Cê tá ligado que vai ter salve de tiro, né, quando chegar, tio? Num avião ainda, no nosso avião. Num avião, cuzão! Esse cara vai sair atirando assim, velho. O cara põe o multe todo do Teleton, mano. Ah, filha da puta! Mano, eu tinha que achar um jeito de jogar só bomba, mano. Pegar esses caras aí, adicionar e fazer um lobby custom com eles, mano, e meter só bomba. Verdade, botar cinco rounds com o tempo certo, ô, louco, meus dão! É, porque você tá dando refém, mano, vai ser merda. Aliás, tá dando só refém hoje, hein? Não, mano, na outra foi bomba também. Ah, é verdade. Não, foi um refém e uma bomba, né? Foi um refém e uma bomba, né? Não, mas não faz diferença o modo, mano, na real. A gente tem que treinar, tipo, o tática mesmo de invadir. É, ou plantar é um bagulho importante, velho. Na real, sempre onde tem... Sempre onde tem a bomba é onde tem o refém também. Os caras aí. Estourar a câmera, time. Vocês nunca estouram essas porra, viado. Eu não sei estourar a câmera, não. É minha deficiência. Por aí, né? Tem que passar depois o... Ô, já que é filminho, eu vou tentar fazer um parkour aqui, cuzão. Ô, eu vou estéreo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, eu não enxerguei esse cara, mano. Caralho, camuflou pra mim, viado. Tá dentro do elevador. Tá dentro do elevador. Ah, na esquerda, mano. Ô, se liga esse drone que eu fiz aí. Mas ele tá dentro do elevador. Aí, na tua frente! Mano, que porra foi essa? Finaliza, finaliza, Luguin. Calma, 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 calma. Tem outro ali. Joguei uma gaia, joguei uma gaia, Luguin. Aí, o cara tá ali, o cara tá no corpo, o cara tá em pé aí, o cara tá em pé aí. Tá aí vivendo, tá aí vivendo. Tá aí, tá aí na frente dele. Tem na escada, tem na escada, tem na escada. Ah, dentro do elevador, tá dentro do elevador. Não, não tá não, tem um na frente. Que isso, cara? O Luguin tava morto dentro dele. Nossa, ele tava com 30 de HP esse pau no cu, cara. Tinha dentro do elevador, mano, a gente desesperou de matar ele. Ô, agora parem pra observar meu drone, que bonitinho. Ficou bom, mano. Tem que fazer um drone assim, cara. Isso aí eu aprendi num videozinho. Como colocar drones maneiros. Pior que o nome do vídeo é esse mesmo. Não tô zoando, velho. Vou achar depois pra você vir. Oh, passou, passou pra direita da escada, Patife. Direita da escada aí tem um. Acho que já... É bem na direitinha do teu lado, velho. Eu escutei, eu tava escutando os passos só. Mano, os dois tão miados, velho. Vai por trás, vai por trás, vai por trás. Tem na esquerda aí, parece. Nossa, que susto, aquele corpo, velho. Vai, Patife. Dois colonos no outro time, hein, mano. Tem mais elevador não, cê matou o Heroku aqui. Viu. Tem drone, cê tem drone? Tenho. Joga um drone lá na soca. Sabe que é foda? Não, sim, mano, pelo amor de Deus. Deu pra ver alguma coisa aí? Não. Não deu pra ver nada. Você jogou o drone de qualquer jeito, não deu pra ver. Tá virado. Tô ouvindo o passo. Esquerda. Não, esquerda da portinha. É direita, é direita. Eu vou matar vocês, é sério. Pô, já teria acabado o tempo já. É, já teria acabado faz só. É um minuto mesmo. 10 segundos, 10 segundos cê tem. Joga na pressão do SL. Joga na pressão do SL. Direita da porta. Direita agora. Ah, não tava. Ele voltou. Joga na direita. Já se movimentou, mano. Ele tava só. Ele viu o brilho da arma, cê viram? E eu, idiota de costas ali, olhando pra parede. Direita, aí o Patif vai lá e começa a destruir a parede. Opa. Eu pensei que ele tava paradinho ali, mano. Coladinho, que nem o outro. Ele ia ficar parado. É um amigo, um amiguinho desse. É um bot do SL.6. Esse bot era muito legal. Matava muito. Eu gostava de colocar ele na... Eu gostava de colocar os bot com faca e jogar de 12. Era mó legal. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. O Hulk em homenagem a... Aqui dá pra sair geral no bacon, hein, viado. É. Só de brilho. Eu acredito. Vocês acreditam? Vai, mano. Tem força não. O bacon é aqui do lado. Eu tô de gordaço, mas foda-se. Tem que reforçar lá em cima, mano. Eu vou reforçar porra não, mano. Se der merda, a gente volta e reforça. Vai, Drift. Não vai pra lá ainda, mano. Que aqui os caras é bem fácil. Espera, espera. 10 segundos, dá pra ir. Alguém não pegou o Hulk. Alguém não pegou o Hulk. Vai, vou, vou, vou. Vai, Drift. Vai, Drift. Já quebra aí, já quebra aí, covão. Cuidado pra não dar TK, mano. Todo mundo passa e vai pra esquerda. Ó, eu vou pra esquerda com tudo, velho. Eu vou rushar igual uma mula. Temos a localização do refém. Vão te detectar se não se não vai deixar... Ih, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Deu pra minhar vários, velho. Ah, miei um cara, mas não matei, não. Não dei ninguém, velho. Mas miei todos. Peguei um, peguei um, peguei um. Agora volta, 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 volta. Volta ou já volta? Volta ou já volta? Calma, calma, tá voltando. Tão tudo miado, eu levei um. Os caras tão todos miados, mano. Descarreguei um pente nos malucos. Só vi sanguinhos, mano. Eles foram espertos, mano. Eles correram tudo pra trás do... Ah, eles sabiam. Eles sabiam, eles sabiam. Ah, lógico que eles tão muito lindo. Mano, tem um ali que eu errei por um dedinho, velho. Um dedinho, dava um headshot nele. Fica marcar isso também na live, né, mano? O granche é entramado. Já boti, seu... Bussau. Calma, velho. Tem que tá mais uma, mais uma. Vai tentar mais uma, ainda que filha da puta, né? Você vai dar cara. Ó. Se parece, não destruir a câmera do Beco, né? Deixa eu ver. Ah, desfilei. Desfilei ou não? Desfilei. Parejo pronta. Nossa, faltou duas ali. Alguém tem uma? Toda a kill que vocês quiserem nessa porra vai me dar assistência. Aonde? Na janela ali, mano. Nossa, o cara me deu um bocão muito cagado. Esquerda, Alguém. Esquerda, esquerda. Esquerda. Aí. Cês podem... Ah, já morreu, né? O Doc morreu, que merda, cara. Caralho, tá ali meus pontos de existência nessa porra. Eu peguei, nesse aí eu peguei, nesse aí eu peguei. Ih, tem drone aqui. Foi teimoso, não é assim, mano? Não, eu não aceito quando não acertar a bola da bala ali. Mereceu morrer, não. Mereceu morrer. Foi teimoso demais. Lugin, se vier por ali onde o Jabata morreu eu te aviso. Tá. Fica escondido aqui. Comunicado, os inimigos tem a localização do refém. Tem um drone aqui. O Jäger sente o choquinho da Twitch como se fosse um tiro, né, velho? Puta que pariu. Todos. Me deu um aviso, Lugin. Aí! Boa, Lugin. Agora veio meus pontinhos. Mais um. É, olha minha vida. Fudeu. Não tem como ir pra lá. Pô, Lugin, cadê o estéril? Fica recuado, fica recuado. Fica recuado. Fica recuado, sério. Não é sério. Cobriu de um lado, deixou o outro aberto, caralho. Ó, passou, passou pra esquerda, Lugin. Passou da porta e vai estourar a porta do lado do refém. Pô, tinha que ter bustos lá na câmera também, mano. Gosto de estar morto. É, velho. Tem? Não, tem não. Na câmera não tem. Nossa, que gris. Ele é mais saibado que o Mark com as paradas, né, mano? Boa história, caralho. Ó, esse é o que passou por arquivo. Ele tava na parede do lado do refém ali, mano. Passou por dentro do arquivo. Provavelmente ele vai ir pela recepção lá. Entrou a recepção, entrou a recepção. Tá indo aí, tá indo aí, Lugin. Eu vi, eu vi. Fica aí, fica aí, fica aí, Lugin. Uma bala, porra. Uma bala. Uma bala. Oh! Ah, foi duas, é. Foi duas balas, velho. Fiz porra, não me deu em segundo. Não, tinha que ser uma bala. Foi duas, ó. Ah, foi uma só. Olha só. Olha esse do que que lixo. Pega o pixel de lixo, seu lixo. Lixo, pixel, lixo, lixo. Sabe que pior? Tinha um carrinho observando ele. E o cara não acertou o pixel. Tinha? Não vi. Fala direitinho, mais ou menos. Eu sempre erro pixel assim, viado. Eu nunca consigo pegar também, velho. Mano, essa é a minha saideira. Eu tô sendo estuprado, mano. É que saideira, gris. Amanhã, filha da puta do Igor, chega aqui às 6 horas da manhã, mano. É necessário encontrar o refém. Eu também pensei isso, mano. Acho mancado, né? Eu tenho coração mole. Uuuuuh. Solto! Não, mentira. Não é a saideirinha então, não. Vamos virado. Eita. Contrato. É em cima, né? Ah, recepção, recepção, recepção. Estou ouvindo a minha esquerda. Recepção, recepção. Recepção, recepção. Galera, recepção, recepção. Ele vem localizado. Segundo andar? Ah não, é no primeiro andar. Recepção em 10 segundos. O termite ali já bota, não morre. Faltam 5 segundos. Já bota. Fica puto, mas ele sempre borre com o termite ser bombado mental. Lógico! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Caguei, velho. Não tem ninguém. Ah, é assim? É assim? É, mano. Quando está em ranked já tem coisa eu sou de boa. Nossa, que lixo isso, abutir, mano. Aí chega na ranked e perde também. Lixo. Está vazia, está vazia. É, perde. Touro 2 por quê? Aí está vazia. Por que você já platina? Por que está ouro 2? Por que eu não estou carregado? Estou alinhando. Por que está ouro 2? O lixo. Touro 2 porque eu joguei de boinha nas ranked. É, eu jogo com o nofaxo. É bobo. Ó, eu vou com o drone na frente aqui, galerinha. Boa, login. Sim, esse é o momento. O receipto não é foda de entrar, velho. Vai, espera. Vai, espera. Vai abrindo. Abre ali já, mano. Não, entra aí, cuzão. Vai que tem uma porra de uma frosta. Nossa, beleza, então. Tem um cara na escadinha ali, ó. Tem um cara na escadinha ali, ó. É que vem lá de baixo? É. Ah, mas abri aqui a porta no meio, né, caralho? Para a gente ficar aqui de fora. Abra agora a outra. Calma aí, calma aí. Abre a da esquerda agora. Não, vou abrir essa aqui, cara. Então, essa é da esquerda, caralho. Puta, cadê o Thatcher? Pô, vocês discutem pra caralho, né, mano? Porra. Cadê o Thatcher? Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Tem que olhar aqui, ó. Ai, ai. Calma aí já, botinho. Ó, a minha e-mail, Doc. Ele foi pra tua janela aí, Login, Doc. Tem que ter cuidado de baixo aqui, ó. Aí, tá aí, tá aí. Vou pegar esse filho da puta. Nossa, o cara tá no cantinho, mano. Ele tá no cantinho atrás daquela, daquela porra de... Acho que eu derrubei ele, derrubei ele, derrubei ele. Ah, é mentira que eu errei esse tiro. Tem um cara aí embaixo ali, tá vivo aí nesse filho da puta. Tem um cara aí embaixo, tá? Calma, calma. Tem mais um, está aí na esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Pera aí, é embaixo ou é em cima, velho? Qual é a calma? Embaixo, embaixo, embaixo. Ah, o Stereo já humilhou nesse jogo, velho. O cara matou tudo. Missão aliada bem-sucedida. Sabe o que é uma boa também, mano? É ali embaixo ali em cima. Meteu o drone de choque. É ali embaixo, ali embaixo. No Stereo e com o escudinho, o cara vai atirar o drone de choque e ele dá uma na cabeça. É, isso é verdade. Qual a chance dos caras spawnarem naquele bequinho de novo? Nenhuma. Vamos lá de novo, foda-se. Não for lá, a gente volta e enforça aqui. Calma, moça. Vai ficar tudo bem, tá bom? Fica calma. Vamos. Pegou pra lá que eu sou mó gordaça. Vamos, 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 vamos. Vai, Driss, vai, Driss. Corre, filha da puta. Vai pra academia, seu bosta. Porra, comi pra caralho, porra. Tem um colete aqui ainda. É porque eu parei pra tinha um carrinho. Não, vocês vão chegar por lá que eu vou chegar por outro lado. Vai, Pati. Vai na frente e corre pra esquerda. Não lembra da TK não, sua roubada. Dois, um e foi. Aqui mesmo, Driss. Olha os caras tudo atrás. Ah, os caras esconderam, os caras esconderam, mano. Ah, tomei, tomei, tomei. Ah, tomei, tomei. Talvez eu tava espertinho. Mas o Zed ficou com 20 de vida, o Zed ficou com 20 de vida. Vem carregando para a fila de cobertura. Pera, ó. Se liga. Só que eu aprendi vendo o jogo da Penha, hein, mano. Faz o... Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Faz a distração aí, Luguin. Beleza. Ficou uma bala, você volta. Porque os caras não vão esperar que eu tô aqui. Logicamente. Mas eles vão subir aqui, não. O que que... Opa, Tiff. Eles correram tudo pra direitinho ali. Eles foram pra trás do carro forte. Foi dois pra esquerda e deitaram. E dois pra direita e deitaram. Ficaram deitados, mirados, esperando. Eles sabiam que a gente ia, né. É muito fácil quando você tá esperando uma luta, assim. E a gente tem que dar a cara, porque a gente tem que enxergar os caras antes de mirar. Então, naquele da garagem lá, mano, eu já aprendi a dar o pre-fire, velho. Eu não espero pra ver esse caso, não. Eu já vi a chance. Se tiver, tá? Se não tiver, não tá. Show. Tá manjado pra caralho, tá? Me quebrou, cuzão. Me quebrou. Ah, todos esses spawnfills tão manjados, né. Quase matou. Nosso Luguin quase botou uma bala na cabeça da moça ali. Lembra? Lembra quando a gente começou a jogar QNTZ, mano? Que a gente tava boquiaberto, que o Yono levou de geral? Sim. Levava geral porque ninguém conhecia, né, mano? Queria saber naquela época fazer essas porra, já. Nossa, já ia ser lindo, já. Hoje em dia é muito manjado essa porra, né. É, mas só você morrer pegando o spawn do que você matar. É, porque na real todo mundo nasce mirando, né. Você nasce, já fica mirando, esperando. Dá 3, 4 segundinho ali. Ninguém vê, aí você vai pra cima. Que virou... Como é que fala? Virou festa esse bagulho de spawn kill, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Também é uma batata. Fiquei embaixo. Por que que o Stereo tirou a batata do Nicky? Que babaca. Ah, porque ele é idiota. Porra, Rodrigo. Quer ser o diferentão. Quer ser o diferentão, mano. Ah, bobaço, bobaço. Ah, bobaço, bobaço. Caralho, mira em outro aí, um dia só, mano. Não, mas só você mudou o Nicky. Que babaca. É, bobao. Porra, tive que mudar, mano. Ah, teve que mudar. Por quê? Porque eu quis. Não tenho opinião própria. Pra colocar X, Stereo Online e X. Não, quer ser o diferentão, mano. Ah, eu sou o cara da opinião própria. Eu tenho X, X, X. Eu voltei pra 2010. Abre um canal aí e começa a falar de política, então. Do bot 13 do caralho. Caralho, hoje é o Pati Guilherme, mano. X, X, X é o canal do MLG, mano. X, X, X é os caras de 2010. Quick Scope. Ah, não custa aí o movimento batata. Se fuder. Você acha que essa leguminosa maravilhosa veio aí só pra agradar você a hora que você quer, a hora que você não quer? Leguminosa. Batata é legume? Eu não sei. Não, batata é... É verdura. Não, não é verdura. Não, não pode ser. Eu tô zoando. Tuberculo. Tuberculo. Tuberculo? Ah, é verdade. Ah, não sei mais da HS. Foda-se, velho. Não sei mais da HS. É na cabeça, ô Jabota. Não, tira a minha bola. É na minha bola. Não, tem que atingar na cabeça. Tira na cabeça e HS, Jabota. Vai tomar um bocão aí, Jabota. Vai tomar um bocão. Você vai tomar um bocão. Você vai tomar um bocão. Você vai tomar um bocão. Ó, ó, que gostoso. Hum, vai dar merda pra mim. O que você tá fazendo, Jabuti? Eu nunca critiquei. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Pensa, gente. Não consigo enxergar com essa mira de estéreo. Tá fácil. Eita aí, ó. Eu falei que era só atingir na cabeça. Mano, vem na cal, velho. Você é ruim, Jabuti. Mas por isso que a gente tem que cobrar o Jabuti. É pra ver se ele acorda, entendeu? É, pôs pau no cu do caralho. Não, é que eu dei a cal, né, mano. Falei que o Headshot só atingiu na cabeça e ele voltou do Headshot, velho. É, lógico. Até pelo aparelho. A cala do Drizzy é tão boa, né? Lógico, mano. Eu tô de shit. Caralho, o que? Caralho, eu tenho... Deixa, eu já modifiquei todo o meu mouse pro... Pro Imbot ficar lá, mano. Ainda bem que eu não fui o único carregado. Ó o estéreo, velho. Depois que você mudou o nick, agora tá matando. Ih, é o xx, velho. Eu vou botar no meu também. Vou botar também. Porra. Tchau, tchau.